Fala investidor, beleza? Eu sou Wesley Martins, esse é o Citorne Investidor, o canal que transforma devedores em investidores sucesso. E hoje você aprenderá o que são as small caps e como funcionam as empresas de crescimento, mais conhecidas como growth stocks. Mas fica tranquilo que é um assunto que não é complicado e como sempre aqui no canal, é também pra você que é investidor iniciante e é extremamente importante saber sobre isso. Mas antes de bora pro conteúdo, se você gosta desse tipo de assunto de investimentos ou quer começar a investir, clica nesse botãozinho vermelho escrito inscreva-se, vai ser de graça, vai te ajudar muito e também vai ajudar muito o crescimento do canal. E pra quem já é inscrito, eu quero muito agradecer vocês, o canal tá crescendo muito rápido, nós fizemos um ano agora e já temos 28 mil inscritos. Tudo isso graças a sua curtida, seus comentários e seu compartilhamento. Então meu, muito obrigado a todos e agora sim, bora pro vídeo. Eu decidi falar sobre esse assunto que eu estava lendo o relatório da Levante e achei super interessante. Pra quem não conhece a Levante, ela é uma das melhores casas de análise do país. E eles fizeram um relatório falando da diferença de estratégia de Growth Stocks, ou seja, você investir em empresas de crescimento ou você investir em Small Caps. Pra quem não sabe, essa é a estratégia que o próprio Warren Buffett utiliza. Então como ele é o investidor mais respeitado do mundo, é interessante você conhecer essa estratégia ou talvez até aplicá-la na sua carteira. Então eu achei interessante que eles falaram a diferença das duas e qual delas é melhor. Então eu decidi gravar esse vídeo conceitual pra você conhecer as estratégias de Small Caps e também a estratégia de Growth Stocks. E deixar a sua estratégia mais robusta e a sua carteira mais interessante. Se você quiser ler esse relatório, eu vou deixar um link na descrição do relatório. Só você clicar lá e você vai poder ver a diferença das duas estratégias e qual delas é melhor. Antes de explicar como funciona a estratégia de escolher empresas de Growth Stocks, primeiramente vamos entender o que é Growth Stocks. É um termo em inglês que significa ações de crescimento, ou seja, empresas em alto crescimento. São empresas que elas têm um grande crescimento em receita e em lucros. Geralmente são as empresas que elas crescem de uma forma muito rápida em um curto período e que elas começam a tomar mais parte do mercado. Vou dar um exemplo pra você de Magazine Luiza. A Magazine Luiza, quando ela começou, ela era mais uma empresa do ramo de varejo. Só que com o passar do tempo e um curto período, ela começou a desenvolver novas plataformas e assim ela cresceu de forma exponencial. Então hoje ela é um dos maiores cases de sucesso dentro da Bolsa de Valores. Mas basicamente, como a pessoa poderia identificar uma Magazine Luiza? Através da sua estratégia. Os investidores investiram muito na plataforma e uma nova forma de venda, diferente da forma que a Via Varejo utilizava, que outras empresas como lojas americanas utilizavam no varejo. Então eles foram de forma agressiva no mercado. E isso gerou ótimos resultados de receita e de lucro. E isso fez com que eles tomassem maior parte do mercado. Então basicamente as Growth Stocks são grandes empresas ou pequenas empresas que estão crescendo de forma acelerada. Então as principais características dessas ações de crescimento é o maior crescimento no lucro e maior crescimento na receita comparado aos seus concorrentes. Então se você tem empresas ali do mesmo ramo e uma delas se destaca de uma forma muito rápida, porque ela mudou a estratégia, mudou o planejamento, ela pode ser considerada uma Growth Stock dependendo do crescimento que ela tem. Principalmente se ela começa a tomar mais mercado. A desvantagem, lógico, tudo tem uma desvantagem, é que essas ações vão distribuir menos dividendos. Porque você precisa pensar em uma coisa, quando a empresa tem um lucro, ela tem duas decisões. Ou ela distribui para os seus acionistas, ou ela vai reinvestir nela mesmo, em produtos, em pesquisa, para assim ela crescer de forma mais rápida. Então grande parte das Growth Stocks, elas vão investir mais no crescimento delas do que nos seus dividendos. Então são empresas que você não vai receber tantos dividendos, só que você tem um potencial de crescimento maior. Ou seja, a sua ação ela pode valorizar mais. Então aquela empresa que você, por exemplo, comprou a R$1, ela pode se valorizar em um ano, dois anos e subir para R$10, R$15, através desse crescimento, desse investimento que ela faz através do lucro dela. Então como exemplo, tem a Magazine Luiza, que ela é considerada uma Growth Stock brasileira, porque se você tem uma ideia, graficamente ela cresceu em 5 anos, mais de 9 mil por cento de crescimento. Ou seja, quem investiu 5 anos atrás, teve um lucro de mais de 9 mil por cento. Então se você investisse R$1.000 na Magazine Luiza, nesses mesmos 5 anos, você teria hoje mais de R$90 mil. Então é um grande lucro, só que o difícil é você identificar essas empresas de alto crescimento. Então essa é basicamente a estratégia do Growth Investing, ou seja, você investir em crescimento. Então Growth Stocks é a ação de crescimento, é a ação que tem um potencial grande de crescimento. e Growth Investing é a pessoa que tem a estratégia de investir em crescimento, procurar empresas que têm um alto índice de crescimento. Então dentro da estratégia do Warren Buffett, ele utiliza a estratégia de escolher empresas que elas têm um grande potencial de crescimento. Ou seja, aquela empresa que através da sua gestão, ela mostra uma confiabilidade através dos seus projetos, que ela vai ter um investimento em crescimento. Que eles vão desenvolver novos projetos, desenvolver novos produtos, plataformas, e assim ter um crescimento maior do que as concorrentes que eles possuem. Então a ideia do Warren Buffett é justamente encontrar essas empresas. É como se ele fosse um caçador que procure empresas que vão crescer muito rápido. E dentro dessa estratégia, não consiste em analisar o preço da ação. Então mesmo que a ação esteja cara, ele avalia se aquela empresa tem um potencial de crescimento no futuro. Então é uma estratégia a longuíssimo prazo. Ou seja, você vai comprar uma empresa achando que no futuro ela vai render muito dinheiro pra você. Então por mais que ela esteja cara no momento, ela vai estar barata no futuro com esse crescimento. Então a estrutura de um Growth Investing é pensar a longuíssimo prazo em empresas que vão dar tanto dinheiro pra ela no futuro que mesmo pagando caro nela hoje, ainda vale a pena investir nessa empresa. Por isso que é uma parte da carteira do Warren Buffett. Não é total. Não é a única estratégia que ele utiliza. Ele utiliza as duas estratégias, que é Small Caps e também Growth Invest. Mas basicamente essa faz parte da carteira do Warren Buffett. E as Small Caps são empresas de pequeno valor de mercado. Ou seja, são empresas que elas... Teoricamente elas são grandes, mas comparadas ao mercado de investimentos, o mercado da Bolsa de Valores, elas são menores. Elas estão em fase de crescimento. As Small Caps elas estão fora da lista das empresas que representam 85% do mercado da Bolsa de Valores. Ou seja, as maiores empresas da Bolsa de Valores, elas representam 85% do mercado. O que estão fora dessa lista, esses 15% são as Small Caps. E pra ser uma Small Cap, além disso, além de estar fora dessa lista, a empresa ela precisa estar presente pelo menos 95% dos últimos pregões da Bolsa. E ela não pode ser uma Pen Stock. Seria uma empresa que tem um valor de ação menor que R$1. Então se ela está valendo menos que R$1 em suas ações, ela não é considerada uma Small Cap. Então precisa estar acima de R$1, não ser uma Pen Stock. E ela precisa estar presente em 95% dos pregões da Bolsa de Valores. Se ela não está enquadrada nisso, se depois de um certo período ela começa a se enquadrar, começa a participar mais dos pregões e negociações da Bolsa, e ela consegue se tornar uma Small Cap. Então basicamente essas são estruturas. Existem muitas definições pra Small Caps, mas pra você entender de forma simples, são empresas pequenas que têm um grande potencial de crescimento, que já é bastante negociada dentro da Bolsa de Valores. Então basicamente a estratégia de investir em Small Caps é você encontrar empresas pequenas que elas têm um grande potencial de crescimento. Só que é diferente do Growth Investing. O Growth Investing, ele investe em empresas que têm um alto potencial de crescimento, mesmo estando caras ou baratas, não importa o preço. No caso dos Small Caps, é você encontrar empresas pequenas que têm um potencial de crescimento e que elas estão baratas. Ou seja, o preço dessa empresa no mercado é maior do que o preço da ação atual. Então é você pegar descontos, ou seja, comprar uma empresa barata que ela já tem um potencial grande e que ela vai render muito no futuro. Então a principal diferença é que você investir em Small Caps, você pode ter ou não mais dividendos. Então você pode receber mais os lucros dessa empresa porque nem sempre as Small Caps investem tanto em crescimento. Já as Growth Stocks, elas têm esse investimento em crescimento, então a chance de você ter dividendos é muito pequena. Então tem uma diferença aí de você investir em Small Caps e Growth Stocks. Só que uma Small Cap pode ser uma Growth Stock. Tem empresas pequenas que têm um grande potencial de crescimento. Então elas possuem pequenas características que fazem elas serem individuais, mas dentro de uma estratégia pode ser que uma delas não se encaixe. Agora vem a pergunta de um milhão. Qual a melhor estratégia? Comprar Growth Stocks em empresas de grande crescimento ou comprar Small Caps, empresas que podem ou não ter um grande potencial? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo com o relatório da Levante. Lá você vai ter a resposta de forma detalhada e aí você já vai saber aplicar dentro da sua filosofia de investimentos e assim já conseguir investir com o Warren Buffett. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixa nos comentários e já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Vou ficar aqui do lado te esperando nesse vídeo do lado. Forte abraço. Tchau, tchau.